Quanto será que tá custando um inventário de skins no CS2? Vou mostrar pra vocês hoje todas as skins da minha coleção, o preço de cada uma delas e no final, o valor total do inventário. Esse ano de 2024 foi muito interessante, o mercado de skins no CS2 tá bem aquecido e eu tenho feito trocas como nunca antes. Muitos negócios mesmo, comprando e vendendo muitas skins, não apenas itens de coleção, como eu fazia no passado, mas sim praticamente todas as skins possíveis que alguém quer me vender. Pra isso, inclusive, você pode me chamar no Instagram e pode me vender o seu inventário inteiro ou apenas uma faca, uma skin, a qualquer momento, se você precisar, pode me chamar lá que eu tô disposto a comprar. Inclusive, esse último item que acaba de chegar aqui no meu inventário, eu comprei dessa forma de uma pessoa que queria vender e, basicamente, todos os dias eu compro novas skins, não necessariamente que vão ficar pra minha coleção. Tá sendo muito legal fazer isso, mas como vocês sabem, eu também sou um colecionador. Então, eu curto muito ter itens raros que existem em baixa quantidade no mundo e aqui no meu inventário eu acabo deixando eles expostos, enquanto que em storage units ficam vários outros investimentos e skins paradas, às vezes esperando o trade lock liberar. Um vídeo mais completo a respeito de, literalmente, todos os itens que eu tenho no meu inventário hoje, eu posso soltar pro fim do ano, mas esse vídeo aí precisa pegar 2 mil likes, então já deixa seu like aí embaixo, que eu prometo que eu vou fazer, antes do ano, terminar um update com todos os meus itens, todos os meus investimentos, todas as skins, inclusive abrindo um pouco mais a respeito desse negócio de comprar skins. Recentemente, eu tava colecionando os chaveiros e eu comprei o último chaveiro que eu queria, que é o chaveiro da AK Dourada. Esse chaveiro aqui tá fazendo muito sucesso e é um dos mais desejados pelos colecionadores no momento e eu demorei um pouco pra conseguir comprar ele porque eu queria com um template bem baixinho. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa as suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho, so far! Tchau! 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 E bom, confesso que a coleção tá bem recheada, tem algumas skins que vocês ainda não conhecem e eu aproveitei esse momento da alta do dólar que encostou em R$ 5,90 pra entender um pouco mais o valor total do meu inventário e decidir as skins que vão ficar e possivelmente algumas skins que vou acabar vendendo. Que é o caso dessa primeira faca aqui que já entrou, que é esse Skeleton Fade com 92% de Fade, um float 0.00. Com skin de mais ou menos R$ 1.300. E com ela começamos a tentar entender quanto vale o meu inventário. Eu não vou mostrar nada do que tem nessas storage units hoje, mas resumindo, tem alguns investimentos em agentes, stickers, crafts e skins líquidas em grande quantidade que são fáceis de vender. Até o final do ano eu pretendo liquidar esses investimentos e transformar possivelmente em mais uma Blue Jam. Mas assim, calma, vamos ver o que eu vou fazer. A K Dourada, paguei R$ 100, ela tem um template R$ 110. Pelo que eu entendi, quanto mais baixo, mais caro aqui no caso desse chaveirinho. Abaixo de R$ 50, já dobra de preço, já seria tipo R$ 200. Então eu queria pegar um perto do R$ 100, eu acho que ficou sensacional. E eu não sei onde que eu vou aplicar, mas sem dúvidas é um item de coleção, vale mais ou menos um R$ 100. Eu não acho que vai cair tanto o preço desse chaveiro, porque todo mundo tá louco atrás desses chaveirinhos de AK Dourada. E a mesma coisa também para o chaveiro de AK Ruby. Esse aqui eu peguei por R$ 100 também, R$ 21,700. Quanto mais perto de R$ 22 mil, melhor. Esse daqui eu acho que aos poucos também vai desvalorizar um pouco, possivelmente já tá valendo um pouco menos do que eu paguei. Mas eu tava muito afim de ter esses dois chaveiros e... Basicamente, itens colecionáveis novamente, né? Que é isso que realmente tem aqui muito no meu inventário. Bom, eu peguei a nova Zeus Dragon Snore, eu achei bem legal. Quando eu comprei, tava valendo uns R$ 100 em Factory New. Agora o preço dela tá mais ou menos R$ 70. Apliquei esse semi-precious roxinho ali atrás, que achei que foi uma combinação bem legal. E eu comprei algumas skins novas, mas não necessariamente elas vão ficar pra minha coleção. Algumas eu vou sortear no meu grupo do Telegram, outras eu vou sortear nos stories do Instagram. Lá eu tô soltando vários sorteios de chaveiros. Eu tenho aqui também essa USP Black Lotus, que eu comprei com float bem baixinho. Ela tem quatro zeros depois do ponto. Por esse motivo, ela vale um pouco mais. Tem um overpay agregado. E tem o craft ali também dos VSMs, obviamente, né? Mas não é uma skin muito cara, ela vale uns R$ 20. Essa Zeus aqui, eu comprei logo nos primeiros dias que ela foi lançada. Ela tinha um dos menores floats do mundo. Eu dei um pouco de overpay e ela acabou desvalorizando. Porque ficou bem comum, né? Mas é uma skin bem legal. E bom, por ter esses três zeros aí depois do ponto, vale uns R$ 30. Essa ganguineira que eu comprei recentemente, ela é sensacional. Uma WPA de R$ 8.000. Cara, tipo assim, em field tested já é bem carinho, né? Pô, custa R$ 50.000 em field tested, realmente. Mas eu comprei porque tinha esse sticker e foi uma oportunidade de pegar ela como um item realmente de revenda, né? Um item que eu não tô pegando como colecionador nem nada. Mas assim, eu gostei muito desse sticker aplicado nela. Até pensei em vender pra comprar uma Factory New. Mas por ora eu tô me divertindo muito com essa ganguineira que tem esse stickerzinho ali no scope. Vocês estão ligados que eu já tive ganguineira ponto zero zero? Mas eu tenho um lema que, tipo assim, como colecionador, se eu precisar fazer um sacrifício de uma skin mais barata pra adquirir uma skin mais cara, eu vou fazer. E eu tenho feito isso e vocês estão vendo que tá dando resultado porque tá vindo skins raras, vão embora as baratas e depois elas voltam, acabam recomprando, né? Então eu tô curtindo muito hoje skins diferentes, não necessariamente skins caras, como é o caso aqui dessa Alp Lightning Strike também, que é uma Alp que custa mais ou menos R$ 1.000 por conta desse float, quatro zeros depois do ponto. E aí fiz o craftzinho no scope, apliquei o chaveirinho ali 95.000, né? Ficou muito style essa AWP, não é só pelo valor também que eu tenho as skins e não é só também por pensar que ela vai valorizar. Às vezes eu tô tendo skins simplesmente porque eu gosto e acho elas bonitas, não necessariamente precisam ser caras. Tá aqui um craftzinho que eu comprei no passado, uma P2000 Fire Elemental e apliquei um chaveirinho laranja ali que eu mesmo dropei. Vale uns 40 dóis essa P2000 e às vezes eu equipo ela se eu não tô afim de jogar de USP. Tá aqui a M4S Vaporwave que eu peguei no Keydrop. Essa tá rolando o sorteio dela no Telegram no momento que eu soltar esse vídeo. Um skin aí de 80 dólar vai ser de um de vocês. Participem. Tem link aí na descrição pra entrar lá no grupo. Esses dias atrás comprei essa luvinha Overprint Minimal Wear. Gostei do pattern dela. É bem bonita. Ela custa mais ou menos uns 400 dólares por ser espelhada e ter um pattern interessante. E é uma luva que às vezes eu tenho pra jogar com a Cyan Beach, cara. Que vai aparecer já já. A gente já chega nela. Antes, AK661. Essa aqui eu não comprei exatamente como colecionador. Ela tá valendo cerca de 27 mil dólares com esse float que ela tem aqui. E eu comprei de uma pessoa que dropou na caixa. Então eu já lucrei na compra. Foi uma jogada, uma estratégia de colocar na minha coleção uma Blue Jam que todo mundo conhece, que é a 661, que é muito famosa. Sem ter que gastar tanto pra ter uma Factory New, por exemplo. Que vai custar mais do que o dobro, né? Mais do que o triplo, pra ser sincero. E eu pretendo vender essa 661 em algum momento pra realizar um lucro de algumas dezenas de milhares de reais dependendo do mercado, dependendo do tanto de tempo que eu esperar. Ou da minha sorte. Eu pretendo talvez vender perto do Major. E depois de vender ela, possivelmente comprar outra 661 com Titans. e essa jogada dessa Blue Jam foi bem interessante porque depois eu vou somar também os valores das Blue Jams e, tipo assim, 90% do valor do inventário tá nelas, né? Em pouquíssimos itas. Então isso que é legal, acho, do meu inventário hoje. Outra skin que é bem famosa aqui, né? Entre as minhas skins é essa Blue Phosphor. Os VSMs ali. Mano, esse craft é muito louco. E ela tem quatro zeros depois do ponto. Essa daqui tá na casa aí dos 2 mil dólares. Ela já ficou emprestada um tempo no inventário do próprio VSM quando eu comprei ela. Então é uma skin lendária, uma skin que tem um pouco de história. E eu gosto de segurar algumas skins que passaram na mão de pro players. Tem ali um significado a mais. Esses dias atrás, comprei essa Cavulcan. E é um craft bem interessante com Dignitas Colône 2014 holográfico. E é um craft, essa skin aí custa mais ou menos uns 1.500 dólares, tá? É bem interessante. Dentro do jogo é bem bonito. Tem bastante gente que se interessa por crafts com esse sticker. Ele tem valorizado bastante. Eu comprei como uma forma de investimento, talvez, em uma skin que pode valorizar num curto prazo. Eu consiga vender com certo lucro. Mas não é um item que eu pretendo ficar a longo prazo na minha coleção. Até porque não tem um float muito baixinho. Eu queria que fosse Factory New pra manter. Essa Glock Axia, eu craftei em vídeo recentemente. Tá custando uns 50 dólares. E possivelmente eu vou acabar sorteando esse skin pra um de vocês também, né? Apliquei os Koi Glitter ali e ficou um craft bem legalzinho. Essa fama está na casa aí de uns 100 dólares. Apliquei o chaveiro nela, né? Ficou bem irado. E, ah, essa Canon Rider. Eu não sei o que fazer com ela, não. Tá valendo na casa dos 1.200 dólares. É uma das melhores Canon Rider que tem, que são, assim, de combinação, né? Com os stickers. É Statistrike.00, o que é raro. E também tem os rocks holográficos. Então, eu acho ela muito legal. E ocupou um espaço aí no meu inventário durante um bom tempo que eu tava viciado em skins rosas. Recentemente, peguei essa Desert Eagle Heat Feated com o Pattern 69, que é o terceiro com mais azul. O Outfield Tested é uma skin que tá valendo na casa de 400 dólares. E eu ainda não sei ao certo onde que eu vou pras Jeagles. Se eu vou, talvez, escolher um Pattern que eu acho mais legal e tentar pegar uma em Mimoware ou Factory New. Eu não sei. O Pattern 69, bem limpo aqui. Ele é melhor, na minha opinião, do que o Pattern Top 1 e Top 2. Então, assim, existem outros Patterns também. É um assunto meio complicado. Por enquanto, eu tô com essa e não tô querendo trocar, não. Tem essa Alpzinha que eu comprei aqui também. Deve estar custando uns 50 Dolls. E, bom, passamos pra essa M4 My Sprint String que tá aqui com 3 horas depois do ponto em Stat Track. Essa tem o segundo menor float do mundo. Tá aqui ela, ó. A princípio, eu não quero vender. É um item muito difícil de ser substituído. muito difícil de dropar outra. E eu estimo que possa ter um valor de mercado de cerca de 5 mil dólares. 1.00, pra vocês terem noção, não vende por menos de 2.000, 2.500 dólares. Então, assim, a gente tá falando de um zero a mais depois do ponto. E é a Top 2, né? Além de ser a Top 2, só droparam 5 no mundo com 3 zeros depois do ponto. Então, é bem rara. Tem um float menor até do que a M4 My Sprint String que recebeu os Titans holográficos. Então, eu tô com uma skin bem legal ali que não vai perder o posto, provavelmente, de Top 2 nunca. E mesmo que perca, não vai perder muito, tipo, overpay, não. Top 3, Top 2, nada mesmo. Aqui temos uma caramba de Diamond Gen. Cara, essa tá linda. É uma Tier 2. Não tem nada demais, assim, mas o corner tá perfeito. É uma faca que varia aí em torno de 3.200 dólares. E vocês estão ligados, esse ano eu comprei muitas Diamond Gems, né? Eu diria que eu meio que descobri as Diamond Gems aqui no Brasil. Galera, eu não tava sabendo muito bem. Sou lá fora. Comecei a comprar várias Tier 2. Tive algumas Tier 1. Vendi a maioria. E deixei essa daqui no meu inventário que eu comprei recentemente. Peguei numa troca. É uma faca que vai um 19 a 20 mil reais por ser a Tier 2 com o corner perfeito. E ela tem um azul muito lindo, cara. Em game, parece uma Blue Gen. É sensacional. Eu não tô mais com várias. Não tô colecionando várias, mas eu deixei essa daqui no meu inventário. Bem bonita. Tô com uma Vice aqui. Eu vendi recentemente aquela Vice perfeita que eu tinha por mais de 40 mil reais. Essa daqui não é tão cara. Ela custou uns 20 mil, tá? Acho que na faixa de uns 3.600 dólares nesse float bem limpinha, né? E, cara, a Vice, aquela luvinha legal pra ter, né? Uma luva que todo mundo quer. Fácil de vender depois. Mas eu enjoo, às vezes, desse rosa muito vibrante dela, tá ligado? Mas ela fica bem legal em game com várias facas que eu tenho. As Blue Gen ficam muito boas. Então, difícil não ter Vice. Acabo que eu vou ficar, geralmente, com uma Vice Mini-Mower em bom estado aí no meu inventário. Não precisa ser uma tipo 0.07, igual eu tinha antes, 0.08, sei lá. Temos uma Butterflyzinha aqui. É faca aí de 2.700 dólares. Butterfly Game of the Opera, eu fiz de um. Tá bonita, cara. O azulzinho Blue Gen, nessa daqui em específico. E tem gente que acredita que existe Butterfly Diamond Jam também, Bayoneta Diamond Jam. Acho que no ano que vem começa a popularizar um pouco mais outras facas que não sejam a caramba na Phase 1. E a galera pode começar a chamá-las também de Diamond Jam. Essa daqui pode ser uma delas. Ah, e aqui tá onde doeu, cara. A minha compra do ano que doeu. Eu tinha vendido a minha 5.7 Blue Jam. E aí eu falei, vou comprar outra. Cara, valia 500 dólares. Eu não sei se ainda vale, porque agora a gente tem as Restricted, mas também eu não venderia por menos de 500 dólares. É o Pattern Top 1. Tá com o float bem bom, limpinha. É, velho. O Valve ferrou todo mundo com as Restricted. Essa Mac 10 também que tem o Pattern Top 1. Era pra valer uns 500 dólares, no mínimo. Agora com novas Restricted, novas Blue Gen. Eu não sei como é que vai ficar o mercado das Esquimilas e das Hardened. Mas o valor dela realmente é uns 500 dólares. 2, 3, 9 é o melhor Pattern pra Mac 10. É bem bonitinho em game. Eu tenho essa M4 1S Black Lotus que eu craftei ali com os VSMs 3 horas depois do ponto, mas ela não vale muito. É uma skin de 50 dólares. Tem outra skin baratinha aqui antes dela, mas uma skin também bem legal que passou nas mãos do VSM. Essa Mac 10 Discoteca float bem baixinho. Vale uns 20 dólares. Eu fiz esse craft nela no passado. Aqui chegamos no auge desse ano de 2024, né? A Skeleton 403 que vale seus 100 mil dólares. Essa faca já chegou a ser vendida no passado nesse Float Field Tested por 150 mil dólares. A minha projeção é que ela volte pra esse preço. Então, foi uma jogada, um investimento pra comprar o item no menor preço dos últimos 2 anos, basicamente, e ver se ele valoriza daqui pra frente. Ao mesmo tempo, uma skin muito limitada, né? Uma skin que dropou 10 vezes no mundo e é o que eu gosto. Eu não sei dizer se a Skeleton é a minha Blue Jam favorita. Por muito tempo, eu quis ter ela e foi bem legal a sensação de conseguir completar e ainda mais depois de comprar ela e conseguir também comprar 661 de novo, né? Ter, tipo, as melhores Blue Jams. Cara, tá muito completo o meu inventário. 661, 403 e também vão ver Nomad e Karambit já já. Próximo skin aqui é uma Jiggle Print Stream 1,000, que tem os rox holográficos. Mais ou menos aí uns 350 dólares o preço dessa skin aqui. Eu comprei também essa Galil que tem 5 rox holográficos, float bem baixinho. Um craft que dá pra eu vender por 250 dólares se eu tentar. É muito louco, mano. Eu acho muito louco. Praticamente, tipo, só adesivo que vale aqui nessa skin. Essa luvinha Super Conductor, vocês estão ligados, que tem história. Um item de cerca de 8,000 dólares hoje por ter esse float muito baixo de 0.07 e um pattern praticamente perfeito que esconde qualquer rasgo. Ela não tem muito detalhe e eu amo essa luva com faca Blue Jams. Usei muito ela durante muito tempo. Foi a única luva do meu inventário. Tava alguns anos aí comigo. Vendi, depois comprei de volta. Esse itemzinho aqui é lendário com as facas Blue Jams. Fica muito top. Tem um pinzinho do HAL aqui. Não sei o que ainda da linha esse item. Ó, também eu tenho um desse. E eu tenho o plano de talvez comprar um desses genuíno depois, velho. É caro, mano. É caro, mas é legal. Você compra uma vez e fica lá pra sempre na sua conta. Não pode vender pra ninguém depois. Mas esse aqui você pode. Aqui temos a 956. Quem não tá ligado acha que não tem nada demais nessa faca, mas essa daqui é considerada a melhor Cyan Beach do mundo, velho. Só dropou quatro vezes na história com esse pattern 956. Ela tem o máximo de ciano possível. Considera essa faca valendo mais ou menos cinco mil dólares porque eu já tive oferta de cinco mil dólares nela e recusei. É um item lendário pra quem curte desde o CSGO Cyan Beach e já viu guias e tals. Reconhece que 956 é o pattern top 1 é tipo a 387 da Carambit Gamma Doppler Phase 3. E é um itemzinho muito legal. Dentro do game fica muito linda com uma overprint. É uma faca que eu tenho aqui tipo como coleção. Aí eu tenho essa SG integrada e tem um overpay pelo float.00. Custa cem dólares. Antes dela tá a lendária Nomad 577. Galera, essa faca sensacional. Eu acho que entre todas as minhas skins é a minha favorita. Hoje, o preço de mercado dela nesse float com esse pattern gira em torno de 100 mil dólares. É uma skin sensacional. Essa é aquela faca que, cara, eu realmente me apeguei. Blue Jam com o float muito baixo e que também tem uma grande quantidade de azul atrás. Não é só o playside dessa faca que é azul, cara. O backside dela também é muito lindo, muito da hora. Acho que essa Nomad é a faca mais da hora e se fosse pra ficar só com uma, cara, difícil, mas provavelmente eu ficaria com a Nomad. Ela combina demais com as skins no inventário. Agora, até com o Jiggle Blue Jane, né? Então, assim, tudo tá Blue Jane, tudo tá perfeito e a Nomad ela se destaca. O azul dela é muito limpo e eu peguei uma minimal rare que realmente é assim, perfeita pra uma Blue Jane. E aí chegamos nela, a Karambit 387, que é, sem dúvidas, o item mais lendário do meu inventário, o item mais caro e mais raro também. Galera, 387 droparam pouquíssimas e eu consegui comprar essa que é a que tem o terceiro menor float do mundo. É muito caro e também é muito restrito o acesso a um item desse. Não é sempre que tá à venda. Então, quando apareceu a oportunidade, apesar de parecer uma maluquice, eu paguei o preço que tinha que ser pago. E hoje, o valor de mercado dessa Karambit 387 é 250 mil dólares. Eu acho que foi uma jogada muito inteligente, talvez uma das melhores compras que eu fiz, porque não apenas eu joguei muito tempo com esse item, aproveitando a valorização dele, mas também consegui melhorar o meu branding por ter essa skin, né? É uma skin lendária. Quando eu comprei, pô, o mundo inteiro ficou sabendo, tiveram várias reportagens, várias notícias, e ela faz hoje o meu inventário chegar num patamar de valor alto. Bom, já chegamos na Karambit 387, então fechamos a Santíssima Trindade das Facas Blue James, né? Que é essa coleção aqui que ninguém nunca teve no mundo antes, ao mesmo tempo uma Karambit 387, a Skeleton 403 e a Nômade 577, que são os melhores pênals para as três facas Blue James mais caras do CS. E aí, já mostrei antes a Mac 10, a 5-7 e a AK. Então, agora, coleção de Blue James está completa também, porque eu tenho a Jiggle Restricted. Digamos que tem todas as Blue James possíveis quase aqui no meu inventário, cara. E o que eu não mostrei ainda são alguns crafts interessantes, tipo essa nova, vale aí uns 30 dolinhos. Tem o SMP9 Mount Food, que eu craftei, uma skin de 300 dólares, tem um banner muito bom, um float muito bom, e tem os rocks ali, eu acho ela bem interessante, bem legal de jogar com ela. Mano, essa shorting aqui, paguei 100 dólares, é carinha. E eu tenho também essa M249 com float muito baixo, velho. Olha o float desse negócio. Tem 5-0 depois do ponto. Ela tem o quinto e o menor float do mundo, e aqui o valor é uma interrogação, 100 dólares. Se bem que se alguém oferecesse 100 dólares, eu não venderia ela, não. E aqui está a minha skin com titan holográfico, cara. Eu preciso de mais skins com titan holográfico, eu estou com saudade, mas eu mantive essa scoutzinha aqui, é a Blood in the Water com o menor float do mundo, que possui um titan holográfico, uma das poucas Factory New, uma skin de 5 mil dólares. Hoje o titan está uns 60k doll. Então assim, ela não pega tanto overpay do titan, até porque só tem um e é uma skin antiga, mas assim, eu acho muito louca. tem essa sal de off aqui. Essa daqui custa 6 dólares e 90. E a TecNinezinha, que muita gente já tentou comprar, já tentou levar embora, que eu apliquei esses Blue Gem Glitter, eu acho muito louco esse skin, velho. E ela tem um banner especial e tal, vale uns 20 dólares. Tem essa uspzinha, a valor base dela é 100 dólares, mas ela tem ali um pouquinho de overpay pelos stickers e float. Essa Poseidon, eu acho ela muito foda, 3 eras depois do ponto, bem raro, uma skin de 2 mil dólares, um pouco mais até. Tem também esse sticker que eu apliquei ali, né? Eu acho muito louca, cara. Eu espero que a Valve em algum momento bufe a M4A4. Galera, a King Snake com um dos melhores patterns do mundo e esse float baixinho, ela tem um valor de mercado de 6 mil dólares. E bom, algumas menções honrosas aqui, skin de 1 dólar. Temos essa P250 Whiteout, vale uns 100 dólares. Mano, essa glockzinha minha que vale só 20 dólares, é bem baratinha, mas eu acho ela bem irada. E essa Berretas aqui de 10 dólares, floatzinho bem baixo. Aí eu tenho, obviamente, né? O Miami Dary, esse daqui é um agente muito louco, tá valendo 120 dólares. E tem também o Rick Saul que tá valendo 15 dólares. Essas são as skins públicas do meu inventário. E, galera, sinceramente, eu não quero enxugar o inventário. Todas as skins que estão aqui, eu tô curtindo muito jogar com elas. Vai uma embora, entra outra, minha coleção vai mudando aos poucos, mas é um investimento muito bom e muito interessante. Agora, é torcer que valorize, né? Essa é a minha ideia principal pras skins. Primeiro, tá valorizando se o dólar valorizar, né? É um investimento dolarizado. Então, pra nós que estamos aqui no Brasil, se o preço do dólar subir perante ao real, as skins são um investimento interessante a se manter ali. E o valor total passa aí sempre dos 500 mil dólares. É onde eu tento deixar o meu inventário. se o dólar explodir e passar de 6 reais, bom demais. Se o dólar cair um pouco, possivelmente recupera depois. E só as blue jeans tem realmente a maior parte do valor. O resto são skins que estão ali pra completar, pra ser uma coleção legal. E bom, fazendo a soma atualizada do valor do meu inventário com a cotação em dólar, o valor é esse que vocês estão vendo aí na tela. Passa um pouquinho dos 3 milhões, que é o máximo onde eu me sinto hoje confortável de manter na Steam. Mais do que isso, já me dá vontade de vender, de dar uma enxugada. E é por isso que às vezes eu vendo um monte das minhas skins e vocês me veem até fazendo umas promoções no Instagram, querendo vender algumas skins raras, mandando realmente elas embora. Esse é um investimento muito interessante, eu espero que esse valor perto do Major valorize. Obviamente que eu estou especulando, mas 10% já seria muito bom. Nessa escala aí de 10% só pelo Major eu já ficaria muito feliz realmente se esse meu investimento subisse. E tudo que eu posso dizer não acabei ainda não vai ficar assim para o fim do ano possivelmente vai ter ainda mudanças. Me aguardem, acompanhem, chequem se vocês estão inscritos aí no canal para receber todos os vídeos que eu posto com dicas valiosas sobre skins e deixe um like aí nesse vídeo para apoiar. A gente se vê na próxima, tamo junto. Falou.